oi pessoal tudo bem estamos aqui eu tô aqui com o bruno leite começando a nossa live eu comecei dois minutinhos antes para saber se o áudio está ok vocês estão me ouvindo bem e pra dar tempo a galera chegar a gente começar de fato a nossa live sobre comportamento então vamos dizer nos comentários se tá dando pra ouvir legal estão vendo tudo e entrou gente já tem gente eu vou abrir agora oi e tá bombando já olha não para não para muito bom deixa eu ai então estão ouvindo legal gente ó se estiver travando dá uma olhadinha na conexão de vocês tá ai só estão escutando peraí então e aí 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 E agora? Estão me ouvindo bem, gente? Tudo ok? Estão ouvindo? Está tudo certo? Acho que está travando. É porque agora... E agora? Estão me ouvindo bem, gente? Vou ter que pausar aqui, senão fica com uma interferência. Agora está tudo... Ok. Então, vamos começar... Então, deixa eu fazer um negócio aqui, organizar aqui a nossa... Pronto. Assim você não precisa ficar olhando para cá. E quantas pessoas temos online? Deixa eu ver. Já tem, já está perguntando. 216 pessoas online e são 81. Vocês são demais, gente. Vocês são demais. Então, vamos lá começar nossa livezinha. Mandem perguntas sobre comportamento canino para o Bruno Leite. Primeiro recadinho que eu vou dar. Se essa live chegar a 5 mil likes, eu vou fazer com o Bruno todo mês uma live de comportamento. Então, deixa seu like. Antes mesmo da live começar, já deixa seu like para a gente poder atingir essa meta e aí eu faço todo mês com o Bruno. Tem que ver se o pessoal está assistindo, né? Não adianta também a gente fazer com isso. Sim, não adianta ninguém. E aí, né? Vocês não gostam? Precisa saber que vocês estão gostando. Então, deixa seu like se você quiser ver lives todo mês. Tá? Eu e Bruno. Outra coisa. Quem não participa ainda do grupo do Facebook, corre lá. Facebook. Tudo sobre cachorros. Grupo. Para participar do nosso grupo do Facebook. E também, muito importante. Nem todo mundo conhece o superchat. O superchat é o seguinte. A gente vai ler aqui, tem centenas de comentários subindo o tempo todo na tela. Se você colocar o superchat, você pode colocar um valorzinho, tipo, 2 reais, 5 reais, quanto você quiser. E aí, o seu comentário vai aparecer destacado para mim. Eu vou conseguir ver o seu comentário melhor. E ele vai ficar no topo dos comentários para todo mundo, inclusive para mim. E aí, tem mais chance de eu conseguir ver o seu comentário. Então, quanto mais você coloca, tipo, 2 reais, 5 reais, 10 reais, 50 reais. Mais tempo esse comentário fica fixado no topo. E tem mais chance de eu conseguir ver a sua pergunta e fazer para o Bruno. Então, é isso. Ih, estou falando que não estão vendo. Cadê vocês, Aleluia, também? Está todo mundo me vendo? Posso começar? Esperar as pessoas falarem que está tudo ok. Gente, quem estiver me vendo e ouvindo bem, digita ok nos comentários para saber. Está ok, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. De novo, se você quiser, se eu não responder a sua pergunta, né? Se a gente não responder a pergunta, é porque realmente é muito comentário. Nem sempre eu consigo ver tudo. Então, é uma enxurrada de gente. Tem 250 pessoas agora. Então, realmente é muita gente. Nem sempre eu vou conseguir ver tudo. Se você quiser ter certeza, olha quanto eu toquei. Ok, 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 ok. Se você quiser fazer sua pergunta, você pode colocar o superchat. Que você bota um valorzinho e fica fixo. Então, é mais provável que eu veja. E não desanima, faz a pergunta de novo. Porque, às vezes, eu não vi na primeira vez que você fez. Você faz de novo a pergunta. E aí, eu vou ver, tá? Muita gente não está vendo, mas a maioria está dizendo que está ok, né? Stephanie, sou muito sua fã. Ah, Stephanie, um beijo. Obrigada. Eu e o Bruno agradecemos. Aqui, vamos começar a postar as perguntas, viu, Bruno? Você se concentra em responder, deixa comigo aqui. Beleza. Lívia Soário, Bruno e Alina, meus cachorros estão rosnando um para o outro e eles são irmãos. Poderia me ajudar? Já assisti seu vídeo, mas não ajudou. Então, cachorros que estão rosnando um para o outro. Se for filhote, brincadeira, né? Sim. É, pois a gente não sabe a idade dele, né? Mas, sim, se ela já tentou outras coisas, ela já deve ter uma idade mais avançada. Essa aproximação tem que ser gradativa. Não tem a ver se eles são irmãos, se não são irmãos, eles são de menos. O importante é que o cachorro, quando ele começa a brigar, você tem que começar a separar e juntar em horas positivas. Se manter boa parte do dia separado e aí você junta na hora, por exemplo, de comer. Se você tem controle, não vou brigar por causa de comida. Ou na hora do passeio, ou na hora de brincar, você começa a juntar em momentos positivos. No momento que você dê petiche, que você dê carinho, que você dê brincadeira. E você vai aumentando esse tempo que você vai deixando ele junto, gradativamente. Você começa deixando a maior parte do tempo separado e depois começa a juntar para essas brincadeiras, para a hora de brincar, para a hora de comer, hora de fazer alguns comandos de adestramento. E depois você vai aumentando o tempo que eles estão juntos. Agora, é importante começar a fazer essa aproximação quando eles estão mais cansados. Tipo, primeiro você leva para passear, cansa bastante e depois você junta os dois e fica mais fácil de trabalhar. Se os dois tiverem com uma energia muito alta, a chance de brigar é maior. Entendi. Se você juntar gradativamente. Mas nesse caso, você tem que identificar onde são os gatinhos de briga, por que eles brigam. Às vezes é a presença do dono que gera a briga. Mas na média, o que você deve fazer é isso. Juntar em poucos momentos e associar esses momentos juntos à coisa positiva, à coisa legal. A carinho, à brincadeira, à comida e à passeio. Bacana. Espero que tenha te ajudado aí, viu, Lívia? O Rod está perguntando. Boa noite, meu filhote de pitbull tem dois meses e morde muito ainda. Será que mais para frente ele para com isso? Rod, nós gravamos hoje um vídeo sobre filhotes que mordem os donos e esse vídeo vai ao ar essa semana. Então, se inscreve no canal para não perder, ativa as notificações do sininho e fica ligado porque vai ao ar esse vídeo em breve. Ficou bem legal. É. Acho que depois do vídeo ninguém vai ter mais. Não tem mais. Vamos ver. Elidie Desiro. Meu cachorro faz xixi, depois fica lambendo xixi. Ele fica todo lambuzado. Como faço para ele parar com isso? Cachorros que lambem xixi. Eu não entendi se ela quis dizer lambendo as partes íntimas. Então, às vezes acontece a Cleofa xixi, ela lamba a pedraquinha dela ou lamber quando está no chão mesmo. E aí, por que o cachorro muda do próprio xixi? Pois é, muitas das vezes tem um problema veterinário, um problema fisiológico mesmo. Então, o ideal é primeiro fazer uma bateria de exames com ele, ver se está tudo legal, porque às vezes também você muda a ração, aí muda a quantidade de proteína no sangue do cachorro. O ideal é fazer um exame e ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, é um comportamento que a gente não consegue identificar alguns motivos. Tem ainda estudador que defende que muitas vezes, quando o dono pune muito, quando o cachorro faz xixi errado, pode acontecer esse tipo de coisa, ele tentar esconder o xixi. Mas eu não sei o quanto de verdade tem isso. Em geral, eu peço sempre para fazer primeiro um exame veterinário, vai se está tudo legal, porque às vezes é isso, mudança de ração, algum probleminha que o cachorro tem e que começou a ter depois de mais velho, começou a abrir o próprio xixi. Mas não me parece algo comportamental. Saúde. Então, veterinário, galera. A Melissa perguntou, cadê a Pandora e a Cleo? Gente, a Pandora e a Cleo nesse momento, elas estão no soninho tão gostoso, que eu estou morrendo de pena de acordar elas para trazer para a live. Mas eu vou trazê-las para a live no final da live. Então, fica até o final, que no final eu trago a Pandora e a Cleo para vocês darem um oi para elas, tá bom? Vamos lá. Samuca Clash. Oi, Helena, Tomate Feliz aqui. Tomate Feliz é um perfil que sempre comentou nos vídeos. E fazia tempo que eu não aparecia. Tomate Feliz, você sabia que eu pensei em você hoje? Eu falei, gente, Tomate Feliz nunca mais comentou. Ele mudou de perfil agora, é Samuca Clash. Beijo. Eu sei que você está sempre por aí. Tem umas pessoas que seguem tanto, comentam tanto. Que vão sempre, né? Que vem no Instagram, vai no Facebook. Eu já conheço alguns fãs, sabe? Ele só mudou de nome, ele continua ali, só mudou de nome. Mas eu gostava do Tomate Feliz, eu acho esse nome demais. Por que o Tomate seria feliz ou triste? Exatamente. Gente, Bruno, fala o seu Instagram aí pra galera te seguir. Ah, o Instagram é arroba terapeuta de cães. Segue lá, tem sempre um dica legal, arroba terapeuta de cães no Instagram. Vou colocar aqui, viu, gente, nos comentários do Instagram do Bruno. Segue lá pra ele poder vir mais vezes, né, gente? Porque ele vem aqui na amizade, aqui participar do canal, né? Na boa vontade. Então, vamos seguir o Bruno Leite no Instagram, pra ele ver. Nossa, valeu a pena ter apartado da live. Ela tem muita pergunta. Letícia, é possível ter um Golden apartamento? Então, Letícia, é mais complicado, né? Golden é um cachorro que tem muita energia. Mas, assim, se você der a quantidade de exercício suficiente, quantidade de estímulo mental suficiente, isso é muito importante, enriquecer bem o ambiente. Bastante brinquedinho recheado, né? Dar comida, dar refeições do cachorro dentro de brinquedinhos, tem bolas específicas pra ele. Você tem que enriquecer muito o ambiente e passear bastante com esse cachorro. Se você fizer isso, dá pra ter apartamento, não é? Agora, não é tão indicado. É um cachorro com muita energia. Você pode ter um cachorro com energia mais baixa. Mas, se tiver um Golden, nada te proíbe. Você tem que passear muito, tem que enriquecer muito o ambiente, muito brinquedinho recheado e dar muita interação, muita brincadeira com o Golden pra gastar aquele monte de energia dele. E adestrar é sempre importante pra ele não pular nas pessoas, pra ele não quebrar os enfeites da casa, porque é um cachorro muito pesado, muito atabalhoado. Aproveitando em, você falou em adestramento, né? E pular nas pessoas. A Marina tá perguntando... Ah, não. Foi a Beatriz. Desculpa. A Marina fez outra pergunta. Vou fazer a pergunta da Marina depois. Mas, só pra aproveitar o tema de pular, a Beatriz Lemos falou... A Marina e Bruno, boa noite. Como posso fazer pra minha cachorra parar de pular sempre que eu chego ou vou dar comida? A gente já fez um vídeo aqui, eu acho, de parar de pular, mas, de qualquer maneira, eu queria que você explicasse aí como que faz. Independente do cachorro ser grande ou pequeno, como que lida com isso? Então, normalmente a gente troca comportamentos, né? O senta é um bom comportamento que você ensinar, Beatriz, pra ele parar de pular, não é? E o que você começa a fazer depois que você ensina o senta? Você começa a ignorar quando ele pula e manda ele sentar. Quando ele sentar, você interage. Se ele pular, você ignora a feira de costas. E ele manda sentar de novo. Sentou, você vai lá e faz carinho. Começa a trocar. Ele vai começar a perceber com o tempo que, olha, eu pulo e não ganho nada. Ela só me ignora. Agora, quando eu sento, ela me dá carinho. Então, automaticamente, ele vai trocar um comportamento pelo outro. Então, você faz o adestramento de senta com ele. Toda vez que ele vier, você manda ele sentar. Se ele pular, você ignora. E aí, manda sentar. Sentou, você dá carinho. Começa a inverter isso na cabeça dele. Ao invés dele chegar pulando, com o tempo, ele vai chegar sentando na sua frente pra você interagir com ele. E aí, você tem que pedir pras visitas fazerem isso também. Essa é a pior parte. Por isso que as minhas cachorras, todas as minhas cachorras sempre pulam. Porque, como é que eu vou adestrar uma pessoa que vai me visitar? Sim, todo mundo teria que fazer isso pra aprender. Eu posso até combinar com as minhas melhores amigas, mas e o Pedreiro? Sim, não, não tem como. Terei que combinar com as pessoas, pra ela... Oi, Carla Danete, sobe aqui, mas antes de você subir, deixa eu te explicar um negócio. O ideal nesse caso é você não deixar o cachorro ter acesso, deixar ele preso com um conho, com um brinquedinho recheado dele, pra ele não associar a visita à punição. E aí, você solta já pra fazer esse treinamento. Se a pessoa falar, não tô afim, não vou mandar ninguém sentar, aí você nem solta, deixa brincando lá no quartinho dela, separado da visita. E aí, se a visita estiver disposta, você pede pra visita mandar sentar e ignorar quando vem o cachorro pular. É a melhor maneira de ensinar, né? Sem nenhuma punição, porque se você pune, isso é muito comum. Eu vejo hoje em dia, e até na TV aberta, inclusive você vê muito isso, de gente que pune quando o cachorro pula. Pular é uma saudação, né? Se você colocar na linguagem de dominância e submissão, tem mais a ver com submissão que com dominância. Porque ali é o cachorro tentando se mostrar legal pra você, tentando lamber a sua boca, que é um cumprimento natural do cachorro, e desde os lobos, os mais submissos aos mais dominantes. Então, não é algo que você possa punir, porque quanto mais você pune, mais o cachorro pula. Porque a tendência é mostrar, só o cara é legal, que você tá me punindo. É igual a vida, né? Exatamente. Então, assim, você tá mostrando que é bacana. Se você pune com spray de água na cara, corneta, enfim, né? Na verdade, a tortura só ganhou tecnologia, né? Mas as pessoas continuam torturando. Barulho de chave. Barulho de chave, chucar, indilata. Esse tipo de coisa, esse tipo de punição, piora o comportamento no longo prazo de pulo. Então, você tem que ensinar o cachorro a sentar. Educar é você ensinar novos comportamentos. Você ensina um novo comportamento e recompensa aquele comportamento com carinho. Se ele exibiu o antigo comportamento de pular, você ignora. Se você pune, a tendência é ele pular mais. Entendi. A Marina, voltando na pergunta da Marina, é cachorro que mora dentro de apartamento e passeia todo dia. É o que sente? Beijo, amo o seu canal. Beijo, Marina. Então, Marina, depende do nível de energia do cachorro, da idade do cachorro, mas continua passeando todo dia. A maioria das vezes se adaptam bem ao comportamento. O cachorro foi o animal que mais se adaptou a viver com a gente, né? Então, em geral, eles se adaptam muito bem. Mas continua com essa coisa de passear todo dia, porque cachorro é cachorro de domingo a domingo, tem que passear todo dia, não tira folga. O cachorro não tira folga de ser cachorro. Então, tem que passear todo dia. Legal. É possível ter um Golden Retriever em apartamento? Ou uma raça... Por exemplo, eu até te perguntei ontem, né? Ontem não, naquilo que a gente se encontrou, que eu sonho em ter um Hotwire. Tipo, é impossível ter um Hotwire no apartamento? É impossível ter um cachorro com muita energia e grande num apartamento? Impossível só é se o condomínio te proibir. Do contrário, não é. Agora, é difícil, né? Pra manter o nível de energia dentro do limite, é muito mais difícil. Dentro de um apartamento, ter um quintal. Mas tem certas raças que o ideal é que tivesse um quintal, correr, brincar, o que também não adianta. Isso não é um mito, porque as pessoas acham que basta ter um quintal. Às vezes, um cachorro dentro de um apartamento é mais feliz do que um cachorro de quintal. Porque um cachorro vive no quintal, às vezes, não tem interação. Tem um vídeo, gente, sobre isso no canal. Não crie seu cachorro do lado de fora de casa. Mesmo os cães que tem, tem que ser criado dentro de casa. Tem que ter muito estímulo. Porque, às vezes, você bota num espaço que não tem estímulo nenhum. É só asfalto e acabou. Então, o cachorro, ele pira com o tempo. Então, o ideal é você ter muito estímulo e se tá dando um apartamento, tem que ter mais estímulo na manhã. Tipo, passear uma hora de manhã, uma hora de tarde, uma hora de noite. Dependendo de energia, é isso aí. Você tem que passear muito e enriquecer muito o ambiente pro cachorro não vá apiar. Eu acho que tudo depende do seu estilo de vida, sabe? Porque, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa sedentária, que eu... Aliás, agora eu não tô mais tanto sedentária, mas o meu espírito não é de ficar correndo 3 horas por dia. Agora eu faço jiu-jitsu. Agora eu faço jiu-jitsu. Viu o meu almoço pra canto? Então, se quiser saber essas coisas, segue lá, arroba ali na medida. Você vai saber um monte de coisa que você não sabe, provavelmente. Então, e eu queria que a cachorro não precisasse passear muito. Por isso que eu peguei um bulldog. Porque eu sei que ela cansa rápido, 15 minutinhos, e tá bom. Porque eu acho que você tem que ver seu estilo de vida. Você tem um estilo de vida atlético? Você gosta de correr? Você quer andar na disciplina com o cachorro? Você quer levar ele pra correr com você? Fazer trilha? Mas você pode ter um bulldog no apartamento. Agora, se você é sedentário e gosta de você ir no Netflix, no meu caso, é melhor que não tenha uma dessas raças. E o cachorro tem uma vantagem. Ele é um membro da família que você escolhe. Não é aquele tio mais chato, aquele cunhado mala. O cachorro você escolhe ele. Então, você tem que escolher melhor. Quando for escolher, tem que levar em consideração o seu estilo de vida, o tamanho do seu espaço, tudo isso. E no caso do vira-lato, por exemplo, se eu quiser adotar, eu não posso, eu não tenho essa escolha. É, o ideal é que você adote de adulto. Se você adota filhote, você não consegue ter a dimensão, a dimensão que ele vai ficar. Mas aí você tem que, ainda assim, estar disposta a passear com ele outros dias, em que esse ambiente, independente do tamanho que ele fique. É. Até o tipo de aula tem que passear todos os dias, gente. Passeio não está só associado a exercício, né? É estímulo. Sim. Vamos lá. O que você acha sobre apítulos e coleiras antes do artido? Pergunta polêmica. Quem fez o grão? Ah, eu não vi o nome porque passou aqui rápido. Tá. É. Não sei. Se ele estivesse referindo essas coisas de som, de choque, de tremida, eu sou contra, né? Você tem que, você tem que identificar o motivo do latido, né? Você punir o latido, ele é, ele é uma consequência, não é uma causa. Então, não adianta você trabalhar na consequência, trabalhar no efeito colateral. Você tem que trabalhar na causa. O que que gera esse latido? Às vezes você acha que eu estou latindo por medo, às vezes você acha que eu estou latindo por frustração. Tem uma série de motivos por comunicação e você está punindo aquilo. Aquilo é a ponta. Você tem que identificar o motivo, o gatilho daquele latido, e trabalhar naquilo, né? Você punir o cachorro só vai fazer ele internalizar mais ainda aquela frustração, aquela ansiedade, aquele medo e, no longo prazo, ele vai piorar e vai ignorar aquela puneira antilativa. Então, só radical. Ele vai se acostumar com o chão. Exatamente. O cachorro, ele se adapta à punição. Isso é muito importante. Normalmente, os métodos punitivos, eles não contemplam isso. Às vezes você pune, e isso é muito comum na TV, repito novamente, a TV, ela quer ver a mágica acontecer, né? Aí vai lá e pune o cachorro. A mágica aconteceu. Por quanto tempo? Será que daqui a 15 dias aquela mágica continuará acontecendo? Provavelmente não. O cachorro já se adaptou à punição. É igual quando o cachorro puxa muito a coleira e você fica enforcando o cachorro. Exatamente. Ele vai se acostumar a se enforcar. Um tempo ele vai calejando, como a gente chama. Vai calejando e vai puxando cada vez mais. Entendeu? Então, não é o melhor método. Esse método punitivo já não são. Você tem que trabalhar naquilo. Se for medo, você trabalha em cima do medo. Se for ansiedade, você trabalha na ansiedade. Mas jamais suprimir a comunicação. Entendeu? Ela tira a comunicação. É que nem você brigar com a criança porque ela falou. A criança falou, chorou, gritou, você vai lá e dá um tapa na criança. Com o tempo ela vai parar de se comunicar com você. Ela vai se afastar de você. Em vez de você estar melhorando a relação no longo prazo, você está piorando a relação no longo prazo. E essa criança talvez sofra de gagueira, qualquer coisa do gênero, porque foi suprimida, nem certo. O cachorro, né? O cachorro, né? O cachorro, né? Sim, os cachorros vão tendo medo das pessoas lá. A pessoa é aquilo que me põe. Bom, a Paloma fez uma pergunta muito interessante, Paloma, gostei. A gente vive falando de técnicas para criar o cachorro mais independente. Vive falando de... Ah, Brubs, adora o Bruno. A Brubs me adora. O Bruno é... Eu adoro o Bruno. Eu sou fã do Bruno número um, por isso que ele está aqui. Então, a gente vive falando como criar um cão independente, dicas para deixar o cachorro sozinho em casa, milhões de coisas para evitar que o cachorro tenha ansiedade de separação. Mas e se o cachorro já está no nível de desespero total, que você não pode ir de casa, o cachorro distrai tudo, come parede, quando o cachorro já está estragado, digamos assim? Como reverter a ansiedade de separação? Uma pergunta ótima da Paloma. Então, Paloma, essa resposta eu vou ficar te dizendo. Esse é o tipo da coisa que eu faço consulta online. Porque é um trabalho demorado, é um trabalho chato, é um trabalho de formiguinha, que o dono tem que trabalhar muito todo dia. Mas a base desse trabalho é o seguinte, ele consiste em o cachorro aprender a ficar sozinho. Então, você tem que ir se distanciando desse cachorro com o tempo. Ele aprende a ficar sozinho, primeiro a ficar longe de você, mas dentro do seu campo de visão. ele consiga te ver. Depois você sai um pouquinho do campo de visão, é um trabalho muito de formiguinha. E aí você vai saindo até o momento que você está conseguindo sair de casa. E aí a gente vai aumentando esse tempo. Nossa, tipo de idade de quânico. Pois é. Normalmente, esse processo, ele leva em torno, o nosso programa de ansiedade de separação, leva em torno de dois meses e meio. Se o dono for consistente. Se o dono for consistente, e outra coisa que eu peço, durante esse procedimento, esse cachorro não pode ficar sozinho no momento em dia. Porque se ele fica naquele grau de ansiedade, a coisa vai ao do zero. Entendeu? Então, ele tem que ter sempre... E aí é o momento de ou deixar na casa de um amigo, de um parente, ou contratar uma dog sitter. Enfim, né? O cachorro não pode ficar sozinho durante o processo. Só no momento de controlar o treinamento. Então, é um trabalho realmente chato. De persistência. É um trabalho longo, de muita persistência. desse jeito que eu postei o resultado de um bíblio, que tem essa separação. Eu vi que tá quietinho no sofá. O dono filmou, ele deixa filmando. E quatro sessões foram suficientes para o dono conseguir sair de casa. Mas é aquilo. Aquilo é o resultado de alguns minutos. Ele saiu e conseguiu ir na padaria, por exemplo. Mas se ele demorasse mais tempo, talvez ele começasse a chorar. Então, é uma coisa bem gradativa, mas que a ideia é essa. É do cachorro aprender a gostar de ficar sozinho. Que é difícil. O cachorro, em geral, não gosta de ficar sozinho. O cachorro não sonha mais sociável, né? Completamente. Então, assim, a gente faz o trabalho para o cachorro aprender a ficar sozinho. Mas se ela fizer, ela entra em contato comigo no lado do teu site. É, gente. terapeutadecante.com.br Você manda pelo formular na texta de contato e aí você pode ter consultas online com o Bruno. Normalmente, a gente faz esse programinha em duas consultas. E depois a gente segue o acompanhamento por WhatsApp e tal. Maravilha! E a pessoa, se tiver algum problema no futuro, se a coisa não estiver andando, a gente faz uma nova consulta. Mas, em geral, duas consultas são suficientes e um acompanhamento por WhatsApp. Maravilha! Gente, aí, ó. terapeutadecante.com.br A Luana Souza perguntou como convenceram os pais a terem um cachorro. Luana, tem esse vídeo no canal. Acho que é como convencer seus pais, ou seu pai e sua mãe, a te dar um cachorro. Eu falei disso nesse vídeo. Deixa eu ver mais uma pergunta. Faz comportamento do Poodle. Mundo da Nicole. Vamos fazer vídeo sobre Poodle. cachorro. Fica ligado que vai rolar. Vamos dar uma luzinha aqui, ó. E a Gimim. Como escolher um cachorro? Ela quer um cachorro grande, companheiro, que não solta pelo. Tem grande que não solta pelo? É, teria que pegar um grande com mais pelo, né? O Bernese é legal. O Bernese é legal. O Bernese é gigante, né? Não é grande. É, de grande faz o grande, acho. É pesadão, né? Faz o São Bernardo. Mas o Bernese solta muito pelo? Eu acho que não. Porque esse cachorro de pelo contínuo, né? Ele não costuma soltar muito pelo. Mas o Bernese não é contínuo, eu acho que será? Eu acho que ele é. Não precisa tosar, não. Acho que o Bernese não precisa tosar, não. Eu não sou especialista do Bernese, mas eu acho que não precisa. Mas seria uma boa opção. Não é porque hoje... O Golden, talvez? O Golden solta muito pelo. Solta muito pelo? O Golden, eu não sei. Gente, os cachorros que não soltam pelo são tipo Chips, Lhasa, Yorchari, Maltese. Talvez o Bernese. Outra coisa, né, Bruno? Eu já falei aqui algumas vezes no canal. Ter um cachorro... Ter um cachorro vai mudar a sua vida em muitos sentidos, né? Praticamente todos os sentidos vai mudar a sua vida. E nada é perfeito no mundo. Então, vão ter coisas. Você vai ficar mais preso, vai poder viajar menos, vai ter problemas, às vezes, pra sair de casa porque deixar o cachorro com alguém. E vai ter pelo na sua casa. Então, assim, nem tudo é perfeito, né? A gente tem que... Muita gente me pergunta, minhas amigas pessoais, pergunta a Lina, eu quero um cachorro, mas não pode latir muito, não pode soltar pelo, não pode soltar pelo, não pode soltar o cheiro de cachorro, não pode... pode ter que ficar sozinho. Aí eu falei, olha, você vai ter que escolher, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não existe uma raça perfeita. Não é peruça. É. Eu sempre falo isso, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter que abrir mão. Tipo, eu queria um bulldog, mas bulldog, eu também queria um cachorro que pudesse fazer uma trilha comigo, eu pudesse levar na praia. E a minha cachorra, se eu levar na praia, ela morre. Então, eu tive que abrir mão de alguma coisa. E eu tenho pelo na casa inteira. Tem pelo no meu olho, nesse momento, tem pelo aqui. Tem pelo o tempo inteiro na casa. Então, não dá pra você ter tudo. Você vai ter que escolher as características principais que você quer no cachorro. Né? Sim. E escolher. E se você for mais aberto, adote o Virolato, que sempre é a melhor opção. Sim. O Will Dite perguntou, você acha incorreto usar enforcador? Enforcador, é polêmico. O Will Dite, acho, acho correto. Eu acho, primeiro lugar, desnecessário. Não é? Porque assim, se você faz o trabalho, como eu falei antes e vou repetir agora, educar é você aumentar o leque de comportamento. O enforcador, ela é uma ferramenta de punição. Porque você usa a punição subsequente do comportamento. Se o cachorro faz aquilo que você não quer, você põe o enforcamento. Então, é uma punição. A punição, ela não ensina nada. Aprende que não deve puxar. Entendeu? Então, assim, você não abriu o leque, você não criou novos comportamentos, você diminuiu o leque de comportamentos dele. Antes ele tinha um comportamento que incluía puxar, agora você tirou. Se ele tinha 4, ele tem 3. Então, você diminuiu. O certo é você ensinar o cachorro a maneira certa de andar, que é o celular. E aí, o ideal, para mim, é sempre o peitoral. Você usa o peitoral e trabalha com a cabeça do cachorro. Você trabalha esse controle da cabeça do cachorro. Aí você tem um controle muito mais full time. Normalmente, esse controle pela força, uma vez ou outra você vai perder. Quando passar uma fenilocia, quando passar um macho encarando, ou quando você der bobeira e afrouxar demais a linha, você em algum momento vai perder. Então, eu sou contra o enforcador e acho que a ferramenta mais adequada é sempre o peitoral. Mas você tem que ensinar o cachorro a andar do seu lado. Primeiro, ensinar a não puxar e, segundo, ensinar que o melhor local dele andar é do seu lado. Então, eu sou sempre a favor de você ensinar novos comportamentos, aumentar o leque de comportamento do cachorro e não reduzir. Além do que, a punição, tem o que a gente chama de condicionamento clássico. Ou seja, o cachorro, por exemplo, ele puxa, ele é reativo para outros cães. Então, ele puxa para em cima do cachorro. ao estrangulamento. Então, existe um condicionamento clássico aí. Ele associa cachorro e o estrangulamento. Então, passa a odiar mais a gente dos cachorros. Então, aí a tendência é ele puxar mais no longo prazo. Então, você tem o condicionamento clássico, tem a ansiedade, todo método coletivo gera ansiedade. A ansiedade é filha da punição. E, além do que, você não ensina nada para o seu cachorro. Você reduz o leque até que ele fique com o cachorro completamente apático para se comportar. Então, o ideal é você ensinar da maneira correta, que é ele andando do seu lado, você premia com petisco. Muita gente tem dificuldade de fazer isso na rua, mas esse é o tipo de treinamento que começa em casa. Então, o cachorro tem que estar craque em casa para depois você levar para a rua. Ou quando ele está bem craque, você leva. Porque a gente chama de generalização. Então, o cachorro aprende em casa e vai para a rua repetir esse comportamento. Se você tentar isso direto na rua, você não consegue. É um trabalho mais lento que com o enforcador, mas o enforcador não consegue sequer trabalhar. Eu acho que é coisa de... o tutor fazer, eu entendo. profissional, eu não entendo que eu acho que é coisa de preguiça. A pessoa está recebendo e está fazendo um trabalho preguiçoso. A gente vai gravar esse vídeo aqui futuramente, mas só para dar uma resposta aqui, a Maria Luísa falou, minha cachorra rasga todo jornalzinho. Todo jornalzinho, cachorro que rasga tapete higiênico. Ela é uma Beagle e está sendo muito difícil. Eu falei até no vídeo, Beagle é realmente difícil. Sim, é uma massa difícil. E aí, canhas que rasgam jornal ou tapete higiênico? Como que ensina? Esse é um problema chato de resolver, né? A primeira coisa... Até rasgar, abre, por favor. É aquilo que eu falo sempre. Você tem que trabalhar primeiro no que gera aquele comportamento. Muitas vezes, é necessidade de destrinchar, que é natural do cachorro... De rasgar a presa. De rasgar e puxar de dentro. E brinquedos como o Kong fazem bem esse paralelo. Então, o cachorro vai lá, brinca um pouquinho do Kong. A tendência é ele ter cada vez menos vontade de rasgar tapetinho. Então, o Kong ajuda muito nisso. Do contrário, você tem que usar o Kong e fazer ele perder aquele hábito. Muitas vezes, é fita crepe mesmo nas pontas, que às vezes o cachorro está passando ali e bate um vento e a ponta balança. Aquilo já é um convite para um filhote. Então, aqui é um convite para brincadeira. Ele vai lá e vai destrinchar aquele negócio todo. Então, o ideal é você prender as pontas com fita crepe e trabalhar bastante com esses brinquedinhos recheados para matar essa vontade do cachorro de destrinchar. De rasgar, de destrinchar. O Kong ajuda muito nesse processo. Entendi. Dizem que o jornal, no caso do jornal, o Bui fala um pouco de diálogo para ele não estar dando muito barulho. Mas fica nojento aquilo, né? Não, não. É muito melhor. Eu não gosto de fazer isso, mas eu acho muito nojento porque aquela papa de jornal é o cachorro pisa dentro de casa e faz uma... O problema é que o tapete de higiene está caro, né? 30 tapetinhos é 80 reais. Sim, e aquela bandejinha também, a pepidória, que chama, né? As minhas nunca eram adaptadas. É, aquilo é péssimo para ensinar, porque isso não é agradável o cachorro fazer. É bamba. Eu nunca consegui... Sim, o cachorro, ele preza muito por isso, uma superfície que ele perceba com a pata que vai absorver o xixi dele. Se ele pisa naquela bandejinha que é dura de plástico, ele acha que ele não absorve direito. Então, os melhores ferramentas são sempre isso, o tapetinho, jornal. O jornal é o melhor dos mundos, né? Porque é biodegradável, você acumba a parede, já faz... Mas ele não é muito higiênico. Antigamente, você usava jornal. Preza muito higiênico, aquela fraldinha, o tapete de higiene para o chão é o melhor. Na nossa época, não tinha nem fé o do despertado. Não, não tinha. O cachorro era um jornal. É, eu li lá. E a gente lia o jornal. Porque hoje é tudo na internet. É, lia o jornal. A gente lia depois e vê o cachorro. É, perfeito. Não sei se você vai saber responder porque não é sua especialidade, mas talvez você consiga. Elcia, Oi, me lê. Tô lendo. Minha gatinha não aceita meu cãozinho. Me ajuda. Ele quer amizade, mas ela não aceita. Como fazer a aproximação de cães curados? Então, a primeira coisa dessas aproximações é não deixar acontecer se não for de forma controlada. Isso é muito importante. Ou seja, não ter que ser. Exatamente. Porque senão você volta tudo. Você trabalha um pouquinho e aí deixa acontecer e os dois se pegam ali. Aí acabou. Já zerou tudo. O que você fez, apagou. Então, assim, é manter essa situação sob controle 100% do tempo. Se você vai sair de casa, você tem que deixar os ambientes separados. Isso é o mais importante. E aos poucos você vai fazendo essa aproximação. Eu gosto de trabalhar muito para não fazer essas aproximações. Eu não me esqueci. Não é gato, é cachorro. Mas quando eu tenho que fazer o inverso, é assim. O cachorro passa a gostar do gato. E com gato, o inverso é a mesma coisa. Então, você coloca o gatinho naquelas caixinhas de gato. Você pode botar ali dentro a erva do gato. Você pode... Isso é uma coisa boa. Exatamente. Colocar uns petisquinhos de gato e deixar ele preso naquela caixa com o cachorro em volta, cheirando para associar a presença daquele cachorro com coisas boas. Com a erva do gato e com petisquinhos de gato. Mas você vai jogando os petisquinhos e faz a mesma coisa para o cachorro. Dá alguns petisquinhos para o cachorro e ele começa a associar. Toda vez que aquele gato aparece aqui, eu ganho um monte de coisa. O gato também é uma coisa. E o gato é a mesma coisa. Ele vai associar toda vez que o cachorro aparece, eu ganho um monte de coisa legal. Então, a tendência é começar a gostar mais. Depois, você começa a soltar em ambientes mais livres. Por exemplo, eu coloco um portão nesse aparador e fica ali, do lado do gato, porque o gato pode facilitar, intermediando aquela interação. Então, o cachorro chega perto, você dá petisquinhos para os dois. Mas o gato foge, o gato sobe no armário. Pois é, tem que estar sempre intermediando essa situação. Então, você tem que soltar no momento que você consiga controlar. A tendência do gato, depois de fazer esse exercício dentro da caixinha, é ele começar a tolerar mais o cachorro e não querer fugir. Não é quando você tem um portãozinho entre os dois. Então, quando chegar nesse momento, você já está perto de liberar os dois. E aí, você vai ver, o gato vai querer se aproximar automaticamente. É aquilo que eu falei do condicionamento clássico. Ele vai associar cachorro é igual a erva do gato. Cachorro é igual petisco. Então, eu vou gostar desse cachorro. Ele apareceu e eu vou querer me aproximar dele. E aí, você já começa a bolar uma musagem. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui. Mariana Matos fala sobre o comportamento do pitbull. Mariana, tem vídeo só sobre o pitbull no canal. Dá uma olhadinha lá, tá? Deixa eu ver aqui. mais perguntas. Júlia, meu avichai, para de morder com o tempo. Beijo, dá no seu canal e me responde, por favor. Oi, Júlia. Então, primeira coisa, antes da raça, o cachorro é cachorro. Então, tem muitas pessoas que falam, não, mas isso é pra godo e retriever? As coisas de comportamento em geral servem pra todos os cachorros. E outra coisa é que a gente já gravou, a gente gravou hoje esse vídeo de morder, de filhote morder. e esse vídeo vai lá essa semana. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho pra você já receber, já saber quando vai rolar e aí você vai ver o vídeo lá com o Bruno Leite explicando tudo sobre mordida de filhotes, tá? Vamos lá, mais perguntas. Pra quem tá pedindo Pandora e Cleo, Pandora e Cleo vão vir no final da live e dar tchau pra vocês, porque agora elas estão dormindo. Seu dossiés é gravidez psicológica, né? É gravidez psicológica. Então, Daphne, sou sua fã, adoro seu canal. Obrigada, Daphne. Socorro. Socorro é forte, né? Socorro é porque a pessoa realmente... Você tá muito longe, né? Minha Dauta tem se seu dossiés porque não sabe gravidez psicológica. Agressiva, morde, não deixa a gente chegar perto da cama ou da ração dela. Nossa família está muito apreensiva. Bom, o primeiro conselho que eu darei é castrar. Se você castrar, essa cachorra não vai ter mais dúvida psicológica. E eu não entendo até hoje por que as pessoas não castram o cachorro. Porque tem que castrar a gente. E fêmea morre muito de rã de útero, né? 80% das fêmeas morrem de câncer no aparelho reprodutor. É útero, mamas e ovários. E se você castrar, você reduz pra 20% só a chance. Se for antes do primeiro ciclo, 0%. Então, não entendo por que não castra. Castra o seu cachorro, ela não vai ter mais de prática psicológica. Você vai ver que esses problemas vão se resolver. Se não se resolver, talvez seja não por causa disso. Aí você procura o Terapeta de Cães, vai lá, Terapeta de Cães.com.br e pede pra ele um auxílio depois que ela já estiver castrada. Já souber que ela continua com esse comportamento, aí você pede um auxílio. Mas eu acho que o primeiro passa a ser castrada. Sim, esse caso evidencia bem. É aquilo que eu falo de tratar o que gera o problema. Nesse caso, o que gera o problema é a psilocéria. Então, ela vem castrar. Entendeu? Não adianta querer tirar a agressividade e estar em volta. Não vai adiantar, porque no próximo psilocéria ela vai fazer a mesma coisa. Então, assim, a causa é a psilocéria. Ela está protegendo a ninhada, né? Você tem que você bem castrado. E aí, se persistir o problema de agressividade, você tem que fazer um trabalho de agressividade. Mas nesse caso, tem um alvo muito específico que é a gravidez psicológica. Que bom que eles identificaram isso. Sim, isso é ótimo. Os caras identificam toda vez que ficaram assim. A Carla, qual o nível de energia do tchau-tchau? É o nível médio, né? O problema do tchau-tchau é outro. A intensividade. O tchau-tchau é muito sensível. Eles são muito sensíveis. Esses cachorros que a gente chama de cães primitivos, tchau-tchau, aquita, a husk, a moeda, a moeda, a chiba. Esses cachorros, eles são mais sensíveis do que a média. Eles têm sangue de lobo na composição da raça. Então, é um cachorro mais sensível principalmente à punição. Tanto que muitos adestradores, os antigos, rejeitam o husk. Eles não trabalham com cachorro primitivo. O husk, antigamente, era mais famoso. Então, de rejeito, esse tipo de trabalho, porque a maioria dessas pessoas do alhexamento mais antigo trabalham com punição. Então, se vai punir, já vai perder o cachorro ali. Então, assim, não aceita a punição, não aceita a briga. É o tipo de cachorro, você tem que trabalhar muito com reforço positivo, muito com recompensa. E essa é a grande diferença do chau-chau. Ele é muito sensível. Agora, o nível de energia é médio. Não tem um nível alto. Eu sempre vejo bem pacato. é um nível bem mediano mesmo. O problema maior é isso. É essa questão da sensibilidade. Quando eu vejo o chau-chau, eu vejo um leão na frente. Eu vou socializar muito. O chau-chau, tipo, o cachorro, a gente compra porque é fofinho, mas não socializa. É tipo o charpeio que não tem esse problema. As pessoas também compõem o cachorro. Sim, ele também, exatamente. Ele ficou muito a moda, até a chucha, divulgou muita raça, tinha um chucho. E o chau-chau, ele tem isso, ele engana muito com a carinha fofinha, mas é o cachorro que você tem que hipersocializar. Ou seja, apresentar pelo menos 100 pessoas até os 100 dias de vida no cachorro. Chegou na sua casa, você tem a obrigação de apresentar 100 pessoas de maneira positiva. Nem eu conheço. É possível fazer isso? É possível, você tem que fazer festa na sua casa. Faz festa para receber o cachorro. Então, fechou. Faz festa, bota o cachorro no gatinho dele, leva as pessoas do cachorro, dá petisco, faz carinho, e vai fazendo isso um por um. Uma festa, você leva 20, na outra você leva... Quando ele já está com as docinas em dia, fica mais fácil. Você pode levar ele na saída de uma escola, por exemplo. Leva no colo, a criança faz um carinho, bota petisco. Porque com criança, você tem que socializar mais ainda. Criança, para o cachorro, a criança está no outro patamar. O ser humano está aqui, a criança está aqui. Porque a criança está aqui, o tamanho é diferente, o cheiro é diferente, o gesto é diferente, a tonalidade da voz é completamente diferente. O cachorro, criança é uma outra espécie. Então, você tem que hiperssocializar com criança. Nessa ordem, criança, homens e mulheres. Primeiro criança, depois homens, depois mulheres. Porque homens são mais altos, maiores, mais forte, mais grave, mais assustador para o cachorro. Então, o ideal é isso. É a regra do centro. E não é minha, é do doutor Yandumba, que é o veterinário maior especialista em comportamento do mundo. Essa é a regra que ele criou para os clientes dele. conhecer 100 pessoas dando prioridade para crianças, homens e mulheres nessa ordem durante esse período de imprimência, esse período de aprendizado, que é até mais ou menos os 100 dias de vida do cachorro. Isso aí. A Marina perguntou outra coisa, eu achei interessante essa pergunta. É bem interessante. Inclusive, vamos fazer um vídeo sobre isso no canal. Como você vê se o seu cachorro está feliz com a rotina dele? Por exemplo, eu tinha Pandora. Pandora ficava sozinha muitas horas por um dia porque eu trabalhava fora e tudo bem, ela crescer independente, não tem brincadeira. Só que eu notei que ela brincava menos. E aí eu falei, eu acho que ela está meio deprimida. Vou pegar outro cachorro. Foi aí que eu peguei a Cleo. Mas como saber se um cachorro está equilibrado ou se ele está apático e deprimido? Como saber se um cachorro está recebendo a dose ideal no exercício? Como saber se o cachorro está feliz? Vamos fazer esse vídeo? Sim, sim. O ideal é sempre você antecipar, que é você criar aquele ambiente que não vai ter do que reclamar. Exatamente. É você antecipar a infelicidade. É você querer manter aquele cachorro na felicidade sempre. Agora, alguns sintomas você consegue observar que aquele cachorro passa muito mal a parte que ele é sozinho, mas passa a maior parte do tempo dormindo. Que ele não interage, que ele não procura o dono, ele fica mais no cantinho dele ou fica mais deitado e não quer saber de brincar, de interagir, de pedir carinho para o dono, já é um sintoma. Outro sintoma muito comum é aquele cachorro que lambe as patas. A gente tem um comportamento compulsivo. Ou seja, ele desenvolve comportamentos porque ele está completamente entediado. Mas aí ele faz o seu medo. Sim. Ou então quando ele destrói sua casa. Ou ato demais, exatamente. Agora, quando ele está apático, sabe? A apatia também é um sintoma. Naquele cachorro que é mais apático do que se espera daquele cachorro, ele está com algum problema. Ele está precisando interagir mais. Você tem que deixar um ambiente magico para ele. Isso você consegue fazer sozinho. Você consegue espalhar petiscos ou ração pela casa inteira quando você sai para trabalhar. Deixa aquele cachorro farejando sua casa inteira. Dá o que fazer. Garrafa pet ou com a tampa aberta se for um cachorro maior, se for menorzinho, você pega uma garrafa pet menorzinha de 600ml, 300ml, faz um furinho nela do tamanho de uma ação e aí você coloca petiscos ali dentro, para ele brincar, para ele ficar batendo. E outra coisa que a gente está batendo muito é de cortar o prato de comida. O cachorro não comer mais em vazio, comer dentro de um brinquedo, sempre. Porque aí ele também já usa a refeição para trabalhar a mente dele, já fica com a mente mais cansada e aí vai ser um cachorro mais feliz. Ele precisa interagir com o meio. O cachorro é o reflete do meio. Então ele precisa muito desse tipo de interação. Deixar o meio mais alegre para fazer o cachorro mais feliz, mais cansado e isso. Assim, essa questão da... Você já tinha falado da pet ball, de botar a ração dentro dessas bolinhas inchadas. Com o bobo também. Só que o problema é quando a pessoa tem dois cachorros. Primeiro, quando você tem mais de um cachorro, você perde o controle de quem está comendo quanto. Então você não sabe. se a Pandora para de comer, eu não vou saber. Ou se a Cleo está comendo demais, eu não vou saber. Então eu perco um pouco do controle da quantidade da comida. Essa é uma desvantagem que eu acho muito boa. A segunda desvantagem é que no meu caso, por exemplo, a Pandora não pode pôr com o peito animal, ela pôr uma ração especial e a Cleo come qualquer ração. Então também não consigo porque a Pandora não pode pegar a comida da Cleo e vice-versa. Então, é uma ótima dica, mas acho que é uma dica melhor para quando você tem um cachorro só. É, que é a maioria das pessoas. É porque aí você tem, quando você tem dois cachorros, a tendência é um gastar a energia do outro e fica muito menos entediado. Quando o cachorro é sozinho, a chance de ele ser um cachorro entediado é infinitamente maior. Então você tem dois cachorros, eles interalham, eles brincam. Se um está entediado, o outro vai lá para entelhar ele. Entendeu? Vai lá, para entelhar, o outro puxa a orelha, aí começa a brincar, pega uma bolinha, brinquedinha, para ficar por causa de guerra. Quando você tem dois cães, o tédio é muito menos evidente, acontece muito menos. Agora, quando você tem um cachorro só, a chance é muito grande. É por isso que eu peguei a Cléo. Sim, quando você tem dois cachorros, também você pode separar na hora de comer. Mas ainda assim, é menos necessário do que no caso de um cachorro só. Um cachorro só e fica sem atividade. Ainda mais quando o cara trabalha o dia inteiro, só chega a noite e tal, aí o cachorro fica mais entediado ainda. A gente teve aqui um super chat. Para quem não sabe, se eu não estou conseguindo ler a sua pergunta, porque é muita pergunta, você pode botar um dinheirinho aí, botar dois reais, cinco reais a diária, enquanto você quiser, quanto mais você coloca, mais tempo fica disponível a sua pergunta para eu conseguir ler. E aí, com certeza, eu vou ler, porque ela parece que é o primeiro para mim. Então, olá, meu nome é Jadson, gostaria de saber por que meu cachorro fica bravo quando ele vai tomar banho e quando a gente vai colocar a coleira nele. Rapidinho, a Carla botou dois reais só para agradecer a resposta. Beijo, Carla, obrigada. A gente sabe incentivar o reposso positivo. Sim, pode é. O reposso positivo, agora vai fazer responder até melhor as perguntas. É. E aí, a pergunta do Jadson, fica agressivo quando vai tomar banho e quando bota a coleira? Então, ele falou que quer saber o porquê. O porquê, para a gente, é o menos interessante. O porquê que ele gerou isso pode ser uma série de coisas. O importante, essa dica eu vou dar para ele, para a coleira, que é mais fácil. É você fazer, a gente tentar um vídeo sobre isso, troca, de fazer trocas. Ou seja, toda vez que você vai botar a coleira, ele fica agressivo. Então, você começa a simular isso dando petisco. Então, você vai na direção dele e dá um petisco. Vai de novo com a coleira na direção dele e dá um petisco. Vai de novo e ele vai começar a associar a aproximação da coleira a ganhar coisa legal. Até chegar o momento em que você vai botar a coleira nele e aí vai dar um petisco. Você vai fazendo esse passo gradativo até ele entender que toda vez que a coleira aproxima, ele ganha uma coisa muito bacana. Então, ele para de disputar que ele passa a não ser vantajoso. O cachorro não é burro. Ele não faz nenhum comportamento que não seja vantajoso no final. É muito mais vantagem ele ganhar um petisco do que ele tentar rejeitar a coleira. Se não for, é porque o petisco é fraco. Então, você aumenta o poder do petisco. Ou espera um momento de levar ele para passear, entre uma refeição e outra ele está com mais fome. Você acabou de dar comida para ele, o petisco perde força. Você dá o petisco para oito horas da manhã e você vai treinar no meio dia, uma hora quando a comida já assentou. Então, você vai lá, aproxima dele e dá petisco. Daqui a pouco, você vai colocar e dá petisco. Colocar e dá petisco. Daqui a pouco, você vai andar com ele na coleira dando petisco. Então, ele vai começar a achar que a coleira é a melhor coisa do mundo. E vai inverter isso. Ele perguntou uma outra coisa também. Do banho. Do banho, né? Pois é, ele tem que identificar... Esse negócio de coleira e banho está mexendo na trauma. Porque o cachorro fica agressivo do nada com coleira e banho. Sim, sim, parece. Pode ser. Agora, o banho já é mais complicado. O que eu sugeriria é que ele fizesse um trabalho parecido de reforço positivo, de recompensa em todo o processo do banho, mas dentro de casa. Começasse a dar banho no cachorro dentro de casa até esse trauma sumir e quando voltasse, que me perdoe o dono da pet shop, mas que ele trocasse a pet shop porque ele já tem um histórico muito negativo para esse pet shop. Então, talvez, o pet shop... É, porque ele também não esquece de qualquer tipo de banho, né? Você vai em casa ou em pet shop, mas ele foi maltratado em uma pet shop. Muitas vezes é um soprador, um secador, que também é a mesma coisa. Esses medos de coisas específicas, de objetos específicos, de fãs específicos, ele trabalha sempre assim. Com o secador, a mesma coisa. Você liga o secador por longe e vai dando petisco. Daqui a pouco vai aproximando e vai dando petisco. Se o medo dele ficou muito alto, você afasta de novo o secador e começa... Alguém perguntou sobre cachorro que tem medo do carro. Porque o cachorro só vai até o portão e não vai aqui no carro. Mesma coisa, vai aproximando aos poucos e dando petisco. Quando o cachorro avança um pouquinho, dá um passinho a mais, dá mais petisco pra ele ver que é ok chegar perto do carro até o começo que ele vai entrar no carro. Aí você fica um minutinho no carro, sai do carro. É muito gradativo, gente. Todo o trabalho de medo, né? Sim. Teve uma menina que fez um trabalho comigo online que veio através do seu site, inclusive. Ela trabalhou na Alemanha e tem dois que ganham lá que ela durou. e um deles era exatamente isso. O trabalho que a gente fez foi esse. A gente conseguiu fazer online e o trabalho foi exatamente esse. Ela fazia uma aproximação gradativa, daqui a pouco ele entrava no carro, andava um pouquinho pra frente, pra trás com o carro, depois dava uma volta na esquina e até chegou o momento que o cachorro tava gostando. O carro, ele é batata pra gerar trauma porque ele já gera um jogo natural. Ou seja, ele bota o cachorro e o cachorro vai lá. Tem barulho, né? E às vezes você só coloca o cachorro no carro pra levar pra petisco, pra cortar um pra tomar banho e tal. E aí piora, mas ela fica veterinária, fica mais petada. Talvez seja bom quando o seu cachorro for tomar todas as vacinas e você tiver que socializar ele no cachorro você leva de carro, né? Porque aí já passa o seu carro e ele vai entrar no carro todo feliz achando que vai... A Cleo não pode ver um carro com a porta aberta e na rua porque ela entra. Eu tenho que tomar cuidado porque ela entra na casa dos outros. Porque ela viu um carro e ela quer entrar no carro. Ela sempre acha que vai acontecer uma coisa muito especial. Porque ela entrou na época do Ibirapuera. Ah, a gente ia para os parques, essas coisas. Ela sempre quer entrar nos carros. Aí entra e dorme. Fofinha. Vamos lá. Yorkshire é bom pra criança? Se você socializar desde cedo, é. Porque o Yorkshire tem aquele problema dos cachorros muito pequenos. Que é aquele problema do medo natural. Ele vê o mundo todo muito gigante em torno dele. Ele é muito pequenininho. Então, ele acha tudo muito assustador. Então, o filhotinho de Yorkshire você tem que socializar muito com as coisas. Principalmente com as crianças. É aquilo que eu falei. Criança está num pote e o ser humano está no outro. São espécies diferentes que o cachorro. Você tem que socializar desde cedo. Mas ele tem uma tendência a ser amedrontado. Por isso que o Yorkshire late muito. o cachorro é medo. Eu tenho um pouquinho de medo de Yorkshire. O cachorro é igual. Esse cachorro pinche. Esse cachorro é muito pequeno. A gente tem essa tendência com o excesso de medo. Porque o dono se protege. Mas isso é outro papo. Tainara. Cachorro não gosta de energia. O que fazer? Bom, já falamos mil vezes. Passear muito. Estimular muito. Inquecer o ambiente. Colocar a ração dentro de uma fetebol para o cachorro gastar mais energia ainda na hora de comer. Passear muito. Tem outro cachorro. Tem outro cachorro. vai gastar mais energia junto. Esse aí não tem mistério. Fambia. Socorro. Minha cachorrinha fica pedindo comida na mesa e eu não sei o que fazer. Tem um vídeo no canal sobre isso super fácil. Basta você parar de dar. Porque se ela está pedindo é porque algum dia alguém deu. Porque as minhas não pedem. Eu posso comer no chão uma macabonada e as minhas que eu jogo não pedem. Porque eu nunca dei. Normalmente eu ensino até a ir para a caminha na hora da comida. Você falou. É porque aí requer mais um negócio. É um passo. No meu vídeo eu falo assim que a melhor maneira de você ensinar é você parar de dar. A primeira coisa eu tenho que fazer. Educar primeiro. Você adesta a sua família. Que nem eu tenho um comentário assim que você falou mas meu irmão não para de dar comida. Adesta a seu irmão. Adesta a sua irmã. Flávio Barreto. Super chat. Estou lendo. Qual a idade mínima para castrar um filhote macho? Bom. Essa é uma pergunta mais indicada para veterinário. Posso falar sobre isso? É. Embora assim. Só para introduzir. Tem ONGs que disponibilizam um filhote de produção com dois meses já castrados. Então. É possível por serviços de saúde. Mas fale sobre comportamento. Então. Eu sempre indico castrar o quanto antes. O que eu tenho visto é que tem gente castrando com dois, três meses. O que eu pego na prática em termos de filhote é que esses cachorros castrados muito cedo via de regra eles têm continência urinária. Isso eu pego muitos clientes com continência urinária e eu vou lá e o cachorro quanto tempo? Há dois meses. Três meses. O cachorro não consegue controlar o próprio xixi. É muito cedo. Eu comecei com veterinários o cachorro. O cachorro não consegue trabalhar no Rio Grande do Sul. Ela também se choca. Ela acha que é muito cedo para castrar. E eu pego muitos casos desses. Um continente urinário com o cachorro castrado muito cedo. Antigamente era seis meses que os veterinários quando me perguntam é a idade que eu sempre indico porque eu acho que o cachorro não desenvolveu legal não chegou na comunidade mas desenvolve algum hormônio e com dois meses não desenvolveu nada ainda. Esse cachorro pode até ter problema de desenvolvimento mesmo físico. Pode crescer mesmo porque a parte hormonal não se formou. Então assim eu aconselho com seis meses mas isso é um assunto veterinário. Tem que conversar com a veterinária. O que eu tenho visto que tem me chocado é que o cachorro castrado cada vez mais cedo e cada vez mais cedo e eu tenho visto muita consequência de incontinência urinária que tem me assustado. Não era uma coisa que eu pegava antigamente nos meus clientes. Eu estou pegando cada vez mais porque estão castrando cada vez mais cedo. E são relatas? Normalmente? Porque a impressão que eu tenho é que as castrações são muito precoces são de coisas adotadas. Mas acontece muito em criação de alto nível. De criador que não quer que o cão procre só aquele filhote que a gente escolheu e aí ele acaba castrando que é para impedir que é uma criadora que eu recomendo muito que ela vem de cavalheira e com três meses e castrado. Que para a preservação da raça é o melhor. Então realmente a gente não faz em contrato. Antigamente era em contrato. Não podia casar lá ou era obrigado a castrar. Mas aí você não se tira o pedigree o carinho da Cleo fala que só entrar no pedigree se castrar. Porque aí você vai tirar uma maniada e você não consegue pegar o pedigree. Mas aí você pode assistir o pedigree e conversar com alguém que vai se pegar certo. Mas a castração é muito precoce. Eu tenho pego isso na prática mas é uma coisa muito nova no mundo. Até pouco tempo atrás se castraram com seis meses. Agora se castra antes. Enfim, mas acho que é uma coisa que eu mando mais estudo a pandemia experimental. Então, para a gente ficar seguro seis meses. Não entra na puberdade não levantou patinha ainda. E você protege se for fêmea não entrou no cio então você diminui muito mais as chances de ter câncer. Então, vamos colocar aqui seis meses lembrando nós não somos veterinários. Então, leva-nos o veterinário de confiança e pergunte para ele que é a melhor coisa. Luiz Monteiro, super chat. Obrigada, Luiz. Meu cão usa o lugar de mijar para brincar. Mijar é uma fala feia, né? Então, o cachorro dele está brincando no local de pente xixi. Por exemplo, a Cleo tinha mania de deitar no tapete higiênico e às vezes mesmo com xixi porque filhotes não tem noção de higiênico e joga bolinha e cai no tapetinho e pega a bolinha e eles não tem noção. E aí, como faz... Beleza, o motivo não importa. Como fazer para um cachorro que está fazendo, está brincando em cima do tapetinho do jornal para ele associar aquele lugar com o lugar de fazer necessidade? Então, isso normalmente o cachorro desenvolve como vai crescendo. Isso é comum de filhote, né? Filhote faz muito isso, de deitar no tapetinho de higiênico, mas adulto é mais difícil. Agora, o cachorro, ele escolhe o local para deitar que é mais confortável para ele. Tem que ver o tipo de caminha que ele tem acesso, se ele pode ter acesso a uma cama mais confortável e aí você deixar perto daquela cama, que é, tem visto, ele preferir deitar na cama, porque o cachorro não vai preferir deitar no local mais confortável para ele. Então, primeiro, você colocar a cama para ele e não deixar ele lá. Toda vez que ele chegar lá, você chama ele para começar a querer deitar, você chama ele para brincar, chama ele para fazer outra coisa e desfoca ele dali. Entendeu? E se deixar, sei lá, estou pensando agora, e se deixar o cocôzinho dele em cima do tapetinho higiênico para, tipo, despertar um certo ou fazer para aversão? Normalmente, quando o cachorro é mais velho, ele tem aversão ali. É, quando é muito filhotinho que não tem, é, principalmente, vai ser pior porque ele vai pular em cima do cocô e vai deitar em cima. Mas, se ele não tiver uma cama adequada, ele não vai não tornar esse comportamento nunca. Porque se ele tem uma fraldinha e do outro lado ele tem o chão, ele vai preferir deitar na fraldinha. Então, tem que ver a baixa de cama, um espaço bacana, que não é muito grande. Às vezes, a pessoa quer botar uma cama muito grande, então, às vezes, num espaço menorzinho o cachorro consegue se aconchegar até melhor. A palavra apaixonada naquela caminha ali que eu fiz no canal. Pois é, a gente gosta disso. A gente se sentiu confortável. É, ela é a praça, e a cama vai tomando o cheiro do cachorro e a tendência em buscar cada vez mais a caminha dele. Eu gosto muito de trabalhar com caixa de transporte. Ensinar o cachorro a dormir numa caixa de transporte. Porque a caixa de transporte você consegue levar pra qualquer lugar. Então, dentro do carro eu já uso a caixa de transporte. Vou levar pra algum lugar já bordo na cama. Então, faço uma casinha dentro da caixa de transporte. Eu boto uma almofadinha bem gostosa. Sabe que eu nunca é uma falha minha. Eu já fiz esse vídeo chamar cachorro perfeito onde eu falo que eu não sou perfeita. Que as pessoas acham que eu quero ser igual a Lina. Porque a Lina consegue controlar as cachorras, as cachorras, mas cachorras, não cheias de problema também. Tá? Ela lasca o cachete, me puxa no passeio, mordeu ali a parede. normal, tá? Sou humana também. Nós somos cheios de problema. É. E é uma coisa assim que eu me arrependo. Eu sei que agora é mais difícil de fazer. Realmente, o treinamento com a caixinha de transporte é maravilhoso. Inclusive, lá no site sobre cachorros tem treinamento em caixa de transporte ensinando você a destrar seu cachorro pra gostar da caixa. E é excelente pra prevenir a ansiedade de separação. O cachorro aprende a ficar sozinho no espaço dele. Em inglês, em inglês chama crate training. Crate training, exatamente. E a gente usa muito. O nosso trabalho de ansiedade de separação é muito baseado no crate training. É muito importante. O cachorro, ele precisa do espaço dele. Ele precisa aprender a ficar sozinho que nem a gente. Senão fica aquela pessoa muito carente. A pessoa precisa do seu espaço, no tempo, dar um tempinho, dar uma ticão. O cachorro também precisa disso. É. Marcela Alencar, vocês são os melhores. Aline e Bruno. Beijo, Marcela. Beijo, Marcela. Obrigada. A Letícia falou uma coisa interessante. Castração muda o temperamento da cadela? Muito bom o seu canal. que me ajudou bastante. Que bom esse gente. Você gosta. Fico muito feliz. O canal, e o YouTube sobre cachorro em geral, né? O Instagram, o Facebook, o portal mesmo, que é o guarda-chuva aí de tudo, ele existe pra ajudar vocês. Então, eu não poderia estar mais feliz. Por isso que eu quero muitos inscritos no canal. Porque, realmente, quanto mais gente assiste, mais pessoas e cachorros a gente tá ajudando. Então, por isso também que o Bruno vem, que a gente faz tudo isso, que a gente quer que vocês sejam mais felizes. Então, castração muda o temperamento da cadela? E aí, Bruno? Que eu saiba, eu gosto de fazer um pouco o papel deles, né? Eu também pergunto, mas eu também não sei tudo. Muda o comportamento de confundo hormonal. Mas, se é um cachorro que já é com energia alta, que gosta de brincar, isso não vai alterar muito. Inclusive, eu conheço vários cachorros, machos e fêmeas, castrados, super brincalhões, não tem nada a ver. Mas, me fala a sua opinião, isso é o que eu sei. Me fala a sua opinião. A castração muda o temperamento de um cachorro? Não o comportamento. O temperamento de um cachorro... Nesse caso, ela foi específica em fêmeas, né? Fêmea é diferente de macho. No caso dos cachorros machos, costuma alterar. Costuma mudar porque você interrompe aquele hormônio que gera a vontade de explorar, a vontade de brigar, a vontade de defender, que é a testosterona, que é o hormônio que gera a agressividade. Então, você interrompe aquilo. Então, o cachorro tende a ficar mais calmo. No caso das fêmeas, você interrompe a produção do hormônio feminino. Então, que é aquele hormônio que gera a docividade, aquela coisa mais maternal. Então, não faz grande diferença se a cadela é agressiva ou não, salvo que seja a cadela brigona no cio, que isso é muito comum. As cadelas ficam no cio e no cio elas mudam o temperamento e ficam muito agressivas. Essas cadelas melhoram com a castração. Agora, para aquelas cadelas que são agressivas em todo momento, coisa do gênero, a tendência é que não melhore tanto a organização quanto os machos. Mas, por exemplo... No caso das fêmeas, é mais questão de saúde até do que de temperamento. No caso dos machos, é o inverso. É mais questão de temperamento e saúde. Porque a acidez nem é. Exatamente. A gente chega disso. É um quadro igual, né? Então, o que eu sei, a gente está falando de castração de cadela, por exemplo, a cadela vai deixar de ter o cio, que é muito bom. Mas, por exemplo, as pessoas, elas têm dúvida se vai ficar mais calmo. É um mito. castra porque fica mais calmo. A gente vai alterar um mito. Eu não sei se isso é bom ou ruim para você. Porque tem gente que quer castrar para ficar mais calmo e tem gente que tem medo de castrar porque não quer o cachorro mais calmo. Pode ter o cachorro de tarde. Eu acho que... Você acha que a altera? A gente está assim de brincalhão. Sim, sim. Quando você castra o cachorro já adulto, o efeito é pequeno. É de longo prazo e pequeno. Quando você castra o filhote, você consegue um resultado bacana. Agora, quando você castra já adulto, o resultado é muito menor porque ele já produziu muita testosterona. Então, é muito diferente. Uma coisa que não tem como deixar de castrar é a marcação do território do macho. É uma coisa que você me fala. Eu só trabalho quando você castrava justa. Não, não trabalha. Porque você não consegue agir no problema. Você age nos periféricos. Pode ser que seja... Exatamente. E você lidar com o estímulo é uma coisa muito complexa. É arrasado. Não tem como se mudar o estímulo. Quando você castra, analiza. E aí entra um trabalho de comportamento do porquê que ele está sentindo necessidade de marcar. A gente trabalha nisso que gera a necessidade de marcar. Às vezes é um cachorro que está próximo, é uma fêmea que entra num circo, ou uma educação muito coletiva que gera conflito e é o cachorro que tem necessidade de estar sempre marcando o território para mostrar que ele manda também que é confituoso o relacionamento com a família. Então, a gente trabalha muito nessa coisa da interação positiva e tenta mapear os motivos externos que o cachorro está marcando o território. Tem sempre um motivo. Então, a gente trabalha em cima disso, mas sem a castração a gente nem começa a trabalhar. Entendi. Ah, eu sou super defensor da criança. Imagina. Sim. O cachorro que não vai reproduzir, que não é de canil, que não é de canil. Não, se a pessoa não é especialista em sinofilia e tal, não pode cruzar o cachorro. Bom, gente, assim, eu queria ficar aqui até meia-noite, mas não tem como, né? A gente já gravou um monte de vídeo hoje, a live realmente tem que ter uma horinha, o Bruno precisa ir para casa, eu preciso botar as cachorras daqui para dormir, dar comida para elas, enfim, temos que viver nossa vida. E eu queria muito ficar aqui mais, mas não dá. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa live, todo mundo mesmo. Obrigada pelos super chats, galera que botou um dinheirinho para ajudar a gente e incentivar a gente, porque aí a gente faz mais, né? Sim, claro. E também a gente tem uma meta de likes, então se esse vídeo chegar a 5 mil likes, a gente vai fazer live todo mês sobre comportamento. A gente pode até escolher temas específicos ou não, eu tiro as dúvidas de vocês, mas a ideia é que a gente faça todo mês se a gente alcançar a meta aí de like. Daqui a pouco eu vou mostrar para Andorra e Cleo, mas só os últimos recados. Seu Instagram, o pessoal? Sim, o pessoal se vê lá é arroba terapeuta de cães, no Facebook também é terapeuta de cães, é lá o site é terapeuta de cães .com.br Enfim, é tudo terapeuta de cães, é só seguir lá. Isso, e o Bruno, ele coloca, faz stories no Instagram dele sobre os cachorros que ele está trabalhando, a evolução dos cachorros, então é bem interessante. O Bruno não tem canal, ele usa, inclusive, aqui o canal sobre cachorros para passar as informações que ele precisa passar, então meu parceiro aí há anos. Então, se você quer acompanhar o trabalho do Bruno, as reabilitações, você segue ele lá no Instagram dele, arroba terapeuta de cães. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, minha rotina com a Pandora e com a Cleo, eu de vez em quando descubro os produtinhos diferentes, invento mais modas aqui em casa, umas coisas que eu invento aqui para as cachorras, eu posto muito a rotina das cachorras comigo, então se você quiser acompanhar a Pandora, a Cleo e eu, e quiser mais dicas de tudo que você pode imaginar para cachorro, me segue no meu Instagram pessoal, arroba ali na medicina, é lá que eu faço os stories. E, claro, segue o Tudo Sobre Cachorros no Instagram, a gente está com quase 100 mil, está tipo 99,3, então daqui a pouquinho a gente chega em 100 mil, estou muito feliz com isso, tem o Facebook também sobre cachorros, claro, e partilha do nosso grupo no Facebook, Tudo Sobre Cachorros grupo, vai lá, que o Bruno está lá, ele comenta, eu estou lá, eu comento, as pessoas se ajudam, é um maravilhoso grupo, é só você pedir para entrar lá, tá bom? E, vamos lá, mostra a Pandora e a Cleo agora, sim, Rosana, vou mostrar, ela está dormindo, a Pandora está lá longe, não, a Pandora, ela está assim, ela está dormindo tão gostosinha, tão assim, dá até pena, Raquel, você está dormindo, eu estou com uma assistente aqui, Raquel, obrigada, viu Raquel, Raquel ficou fazendo um monte de stories no Instagram do Tudo Sobre Cachorros, mostrando aqui o making of, o backstage da live, então se você quiser ver aqui outro ângulo da live, como que é as luzes, como é que a gente está aqui posicionado, vai lá no Instagram do Tudo Sobre Cachorros, que a Raquel ficou fazendo um monte de stories, venha, obesa, ai meu Deus, eu estava dormindo muito gostoso, pronto, dá oi filha, hum, estava com sozinha, gente, quem acha Pandora fofa, dá like nesse vídeo, desculpa filha, o pessoal quis te ver, eu não gosto de acordar, hum, 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 que cheiro, hum, que cheiro maravilhoso, gente, ela fica esperando acabar, sabe, ela não gosta que eu agarre ela assim, e ela fica esperando esse momento acabar, ela não reclama, ela quer sair, ela quer sair, mas ela fica esperando assim, uma hora isso acaba, né, eu sei que uma hora isso vai acabar, o rompo dela lembra um minutinho meu, já deram like no vídeo, posso trazer a Cleo, posso trazer a Cleo, já deram like, já se inscreveram no canal, só vou trazer a Cleo para vocês todos se inscreverem no canal, tem 198 pessoas aqui, só falar que está acabando, todo mundo sai da like, o dia diminuiu, mas a gente ficou com 300, o tempo todo, caramba, é muita pergunta, te amo, gente, é, ai, pega ela aí, boa, pesada, prontos, super dá, mostra ali, ó, agora olha pra gente fazer uma topezinha, e a tope? para botar na capinha, olha pra onde? pra câmera, eeeh, gente, é isso, me segue lá, arroba ali na medina no Instagram, segue o Bruno Leite, terapeuta de cães, arroba terapeuta de cães, participa do nosso grupo do Facebook, e vai ter sorteio em breve, só para quem está no grupo do Facebook, então, corre lá, e pede para participar, a gente vai aceitar a sua solicitação, e aí você vai poder participar do sorteio, vocês vão amar o seu fim dessa vez, um beijo, gente, eu amo vocês, muito obrigada, por todos que participaram, foi maravilhoso, beijo, tchau, 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 gente, obrigada, eeey, eeeh, 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 eeh, eeh,